Opa legal, aí sim, help me, help you popular, me ajuda a te ajudar, bora, informação exclusiva do canal do Ricardinho Martins. E Eferson Soteldo está apto a atuar no próximo domingo, seis e meia da noite, contra a equipe do América Mineiro em Belo Horizonte. A informação é a seguinte, desde a última quarta-feira, Soteldo trabalha com os companheiros. Na quarta-feira já trabalhou, na quinta e hoje, sexta-feira, vai treinar da mesma maneira que os demais companheiros. Com isso, o técnico Diego Aguirre pode ter Soteldo para o jogo, para mais uma decisão do Santos no Campeonato Brasileiro. Aí você está perguntando, Ricardo, o que muda? Muda muito. O Soteldo já mostrou, em poucos minutos, que atuou diante do Grêmio, que é um jogador decisivo. É um jogador que habilita muito os seus companheiros para, quem sabe, o Santos conseguir chegar na rede. Como chegou diante do Grêmio em dois passes espetaculares do baixinho. O Santos ganha muito, é um jogador de qualidade, é um jogador do drible que tenta furar principalmente uma retranca, é um jogador que tem velocidade. O Aguirre não deve ter o Soteldo pelos 90 minutos, deve começar com ele no banco e ele, quem sabe, entrar durante a partida. É um jogador extremamente importante para esse Santos, que precisa vencer de qualquer maneira a equipe do América. O América é lanterna do Campeonato Brasileiro, faz até aqui um campeonato muito ruim, vem de vitória pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, mas de eliminação na Copa Sul-Americana diante do Fortaleza. É a primeira das quatro decisões que o Santos tem na sequência. América, Cruzeiro, Bahia e Vasco. E tendo o Soteldo, claro que as coisas ficam muito melhor. É um jogador de qualidade, é um jogador que não poderia ter ficado afastado como ficou. Retornou, teve a lesão, se recuperou de forma rápida, é bom a gente deixar isso claro. O Soteldo trabalhou muito para poder estar à disposição e desde quarta-feira treina com os companheiros. É uma decisão que o Santos enfrenta contra o Lanterna da competição. Muito obrigado pelo carinho, pela sua companhia. Aproveita, espalha para todo mundo aí que chegou ao canal do Ricardinho Martins aqui no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva, dê o like e também aciona o sininho. Help me, I help you. Me ajuda a te ajudar. Informação exclusiva. Soteldo está à disposição do Agui. Tchau. Tchau.